tudo bem marcou tudo bom bacana vou começar apresentando então meu nome é rafaela sou da equipe de marketing aqui da 123 e eu timei pra gente conversar um pouquinho sobre o teu projeto como foi o processo com a nossa empresa pode ser pode ser então queria começar a te perguntando como é que você achou nossa empresa né provavelmente foi pela internet como é que foi esse processo de entrar em contato é por acaso você desconfiou em algum momento por a gente online como foi a experiência é na verdade eu peguei o contato de vocês que tem um colega aqui na na empresa chamado isso que ele tá também desenvolvendo um projeto com vocês e o projeto dele está na fase de dar é da parte elétrica hidrossanitário aí conversando com ele ele falou é tem um pessoal aí que está fazendo trabalho é muito bom ele já me mostrando pra mim o trabalho achei interessante foi onde eu peguei o contato direto com ele de fábrica bacana foi por indicação então indicação exatamente aí depois daí eu fui pesquisar também né no site de que era um negócio bem organizado legal legal e o primeiro contato ali na parte da consultoria se lembra com quem que você fez foi o meu primeiro contato foi com o fábio foi com o fábio o que que você achou da da parte ali da consultoria tinha algumas dúvidas super um cara muito super legal tira todas as minhas dúvidas bastante paciente né já que a gente não entende bem né ele tem a é técnico é um pouco de financeiro de tudo eu sou bastante leigo no negócio aí mas é muito bom tá muito legal legal e por a gente ser online em algum momento você sentiu alguma dificuldade de contato ou você achou mais fácil como que foi a experiência de trabalhar ou fazer um projeto né com uma empresa online eu não tive dificuldade nenhuma né o meu primeiro contato é depois com o fábio que fechou na questão de valor e tal foi com carina aí a gente aí 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 a gente marcou fez uma conferência também via via skype é sempre eu peço via skype porque aqui na fábrica a gente costuma muito usar o skype né eu tô disponível durante o dia todo tipo é agora por exemplo eu tô na sala de reunião então tranquilo e eu marquei com ela a gente conversou bastante ela me tirou dúvida me orientou deu sugestões então foi tranquilo também mesmo que sendo online né mas foi uma foi uma foi uma foi uma coisa bem bem próximo né legal legal esse feedback né várias pessoas falam que a gente fica até mais próximo do que o presencial né nunca que você conseguiria fazer uma reunião né para discutir o teu projeto aí mesmo onde você tá né em vez de ter aqui no local mesmo presencial facilita né um pouco a vida economiza tempo exatamente no primeiro momento eu tive essa dúvida como que o pessoal vai desenvolver o meu projeto sem ver o meu terreno sem ver assim não entendo né do negócio natural mas depois de enrolar o negócio aí eu fui entendendo aí o segredo aí do negócio não precisa de fato sentar em logo para desenvolver é tem que ter o conhecimento que é coisa que vocês têm muito bem que bacana e durante a elaboração do seu projeto né você até comentou um pouquinho ali mas consegue escrever um pouco melhor pra gente se ela a conseguiu entender suas ideias teve que fazer muitas modificações como foi o processo de elaboração é quando ela fez ela fez o fez a fez a primeira ideia nossa né teve pouca acho que teve uma alteração só no meu projeto não teve muita coisa porque o primeiro eu já achei legal então foi coisinha simples meia porta tem como mudar o lavabo para o banheiro inverter simples é assim é tanto que o colega meu é que ele tá com vocês ele tá um tempo já desenrolando é claro que o projeto dele é bem maior do que o meu mas eu já acompanhei ele entendi bacana ela conseguiu pegar bem as suas ideias então pegou pegou o tranquilo a gente conversa aí ela me manda áudio às vezes eu eu não sei explicar tecnicamente é o nome do 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 negócio que eu quero fazer aí eu mando um áudio do meu jeitão ela pega e me retorna e opa o nome do negócio é esse entendi legal e a casa você vai construir para morar mesmo vou eu vou construir para morar é hoje 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 eu tenho minha casa própria já né mas assim eu tinha a intenção de morar dentro de um negócio fechado né tipo condomínio né é quando eu consegui comprei o terreno lá tudo legal o que eu vou fazer um belezinha aí e a minha ideia é construir no início de dois mil e vinte e um só que eu vou estar uma administrada na questão dos valores são muito alto aqui em camaçarina que eu é que eu moro em capacidade da Paris então é tipo ferro por exemplo meio que dobrou o valor o bloco era 500 reais em dinheiro a minha ideia era começar já no início de 2021 mas eu estou administrando a questão dos valores de materiais que aqui na região meio que dobrou os valores logo por exemplo é o mineiro era 500 reais agora tá mil terragem e tal mas eu vou ali mostrar talvez se eu se eu se eu se eu não começar logo em janeiro vou começar em fevereiro ou março mas a minha a minha ideia é logo ter um projeto em mão né já que é um processo que não é feito um dia para noite tem que ser devagarzinho mesmo sim com certeza a gente espera que você consiga começar logo né a gente entende toda essa parte de materiais é acho que com planejamento né a gente consegue ali certinho mas até queria te dizer né para contar com a gente nesse processo de construção tudo que a gente puder ajudar né tirar dúvidas a gente fica à disposição nosso grupo ali fica né e vai mandando foto para a gente quando começar a construir que a gente gosta bastante de ver e espero que dê tudo certo né para começar logo sim sim com certeza conforme eu for fazendo lá vou mandando foto para vocês até para vocês tá sugerindo ó marcones cuidado ali cuidado aqui e tal bacana isso aí acho que está uma última pergunta então pra gente finalizar foi bem bacana nossa conversa queria te perguntar se você tivesse oportunidade de indicar né se você é um dos três projetos para algum amigo para algum familiar como te indicaram se você indicaria nossa empresa e por quê com certeza eu indicaria sim até pela pela seriedade que eu tô vivenciando né é uma é uma empresa séria e pessoas que já vi boas né bem qualificadas ali conhecem muito é ontem 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 por exemplo eu a eu participei até da live no do do rapaz aí da da um da um dois três projeteiro ele fez uma live ontem eu participei interagir bastante com ele bem bem legal né então eu indicaria assim não tenho dúvida desse bacana bacana obrigada então marcones agradeço pelo teu tempo disponibilizado reforço que a gente fica à disposição né em caso de dúvida estamos torcendo para você poder conseguir começar a obra logo né o que a gente puder ajudar a gente fica à disposição tá bem ok obrigado vocês aí pelo atendimento e paciência imagina a gente que agradece foi um prazer conversar contigo boa tarde valeu boa tarde tchau 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 tchau